Música Telespectador amigo, telespectador amiga, querido irmão, querida irmã Desde a TV Evangelizar, aqui em Curitiba Mas para a rede católica da igreja Aqui estou para a leitura orante da palavra Neste domingo, para este domingo, dia 27 de dezembro Dia da Sagrada Família Solenidade litúrgica dedicada à Sagrada Família Para este domingo, o Evangelho é de Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52 Música É aquela cena de Jesus entre os doutores Leamos o texto Neste primeiro momento da leitura orante Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando o menino completou doze anos Segundo o costume, subiram para a festa Terminados os dias, eles voltaram Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém Sem que seus pais o notassem Pensando que estivessem na caravana Andaram o caminho de um dia E puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos E não O encontrando Voltaram a Jerusalém A sua procura Três dias depois, eles o encontraram no templo Sentado em meio aos doutores Ouvindo-os e interrogando-os E todos os que o ouviam Ficavam extasiados com sua inteligência E com suas respostas Ao vê-lo, ficaram surpresos E sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos Ele respondeu Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera Desceu então com eles para Nazaré E era-lhes submisso Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos estes fatos no seu coração E Jesus crescia em sabedoria Em estatura e em graça Diante de Deus E diante dos homens Este é o texto Querido irmão, querida irmã É esta a palavra Para este domingo Na festa da Sagrada Família Mais do que falar de família Nós queremos ler o texto Tentar entendê-lo Na forma como Lucas Pensou, se possível Se é possível dizer assim Na forma como quis o evangelista apresentar Seus pais iam todos os anos para Jerusalém Para a festa Era um costume, àquela época, muito usual Uma festa religiosa A celebração da Páscoa em Jerusalém No glorioso templo A cidade de Jerusalém Ficava enorme por estes dias Como as nossas No nosso litoral As nossas cidades litorâneas Que no período de férias Lotam Só para comparar Mas àquela época Ainda mais Viajavam em muitas caravanas E quando Jesus Completou os doze anos Também ele Havia um ritual De passagem Aos doze anos Era considerado Um cidadão Do povo de Israel A partir daquela idade Terminados os dias Voltaram Parece uma travessura De garoto Mas a intenção De Lucas É mais teológica Do que histórica Ficou em Jerusalém Já era considerado Cidadão Do povo de Deus Aos doze anos Permaneceu Na casa Do meu pai Como diz ele E o que interessa Ao evangelista Na sua narrativa Jesus permaneceu Sentado Estava Encontraram-no Os pais Sentado Em meio Aos doutores Primeiro A aflição Dos pais Vários dias Sem o filho Aqui a questão Não é teológica Muito humana Como deve ter sido Aqueles dias E noites Difíceis Aflitivos Angustiantes Mas Deixemos Lucas Falar Encontraram-nos Sentado Em meio Aos doutores Sentado É a atitude Do mestre Para a cultura Do tempo Quem senta Para ensinar É porque Assume o comportamento Do mestre Que conhece Muito bem A temática Acerca da qual Está a falar E os doutores Sentado Entre os doutores E todos Os que ouviam Ficaram Ficavam Estasiados Com sua inteligência E com suas respostas Não se trata O verbo usado Aqui Pelo evangelista Lucas Não se refere A uma admiração Positiva E sublime E encantada E uma impressão Pela genialidade De um menino Prodígio De inteligência Superior Não Não é isso É que ele Conhecia A Deus Mais do que Os doutores Mais do que Maravilhamento Era perplexidade E uma certa Inquietação Pois que A sabedoria Ou o conhecimento Dos doutores Não que era Ultrapassado Ou superado Mas era Reinterpretado Segundo os Critérios De Deus Humilde Lembra Que nasceu Em uma Manjedoura Os critérios De Deus Não seguem As lógicas Dos sábios Ou dos Que tem Domínios Os pretensos Sábios Melhor Ou os Que tem Domínios Parecidos Com orgulho Humano Domínios Intelectuais Semelhantes Ao Orgulho Humano Mas sigamos Os pais Ao vê-lo Quando viram Surpresos É Deus Surpreende O Papa Francisco Até Precisamos Aceitar E nos Habituar Com as Surpresas De Deus Pois Pois Bem Vamos Pois Meu Filho Assim Disse A Mãe Por que Agiste Assim Conosco Esta expressão Meu Filho Não tem Apenas A surpresa De uma Mãe Que se Dirige Ao Seu Garoto Travesso Que Aprontou Algo Inesperado Meu Filho A Mãe Aqui Representa O povo De Israel Que espera O Salvador Meu Filho Está a dizer Como é difícil Entender Que Deus Tenha se Apresentado Segundo Desígnios Inesperados E Incompreensíveis Para a Lógica Humana Nem Eles Nem A Mãe Do Senhor Compreendeu Tudo Segundo Os Próprios Parâmetros Não Sabiais Que devo Estar Na Casa De Meu Pai Pois Bem A Resposta Parece Enigmática Até Lucas Salienta Complementa Eles Não Compreenderam A palavra Que lhes Disseram José A Mãe De Jesus Deus Não É Um Enigma A ser Decifrado Mas Um Mistério A ser Experimentado E Aqui Foi Esta Experiência Da Própria Mãe Desceu Com Eles Para Nazaré Era Lhe Submisso E Aqui Voltemos A Normalidade Digamos O Filho De Deus Integrou-se A um Quotidiano Em Nazaré Cidade Pequeníssima Vila Desconhecida Jamais Mencionada No Antigo Testamento Mas Lá Cresceu O Filho De Deus Não Em Jerusalém A grande Metrópole De todos Os Mais Importantes Centro Religioso Do Oriente Antigo Pois Bem Ondado Sua Mãe Conservava A Lembrança De Todos Estes Fatos O Verbo Usado Pelo Evangelista Conservar A Lembrança Destes Fatos Não É Apenas Uma Espécie De Jogo De Raciocínios De Alguém Que Está Querendo Encontrar Decifrar Palavras De Compreensão Difícil Não É A Segunda Vez Que Lucas Afirma Esta Atitude Da Mãe É Juntar Todos Estes Fatos E Buscar Os Sinais De Deus Na História Nos Passos Nos Fatos Da Vida Sublime Aqui É Que Esta Mulher Estava Em Constante Procura Do Modo De Deus Se Revelar Ou Seja Gostaria A Humanidade De Então Que Deus Se Adaptasse O Filho De Deus Se Adaptasse A Eles E Aqui Está O Traço Típico Da Mulher De Fé Que E Quer Se Ajust E Se Entregar E Dissernir E Perceber Quais São As Lógicas Que Deus Escolhe Para Se Apresentar Como Salvador Esta Foi A Mulher De Nazaré Vamos Pois Querido Telespectador Para Segunda Parte Da Nossa Leitura Orante Volto A Mencionar O texto É de Lucas Capítulo 2 Versículos 41 a 52 Vamos A Aqueles Nossos Passos De Sempre Já Habituais Precisamos Predispor Nosso Corpo Também Nossa Mente Nosso Psiquismo É com O Corpo Que Oramos Queira Recolher Se Pois Colocar Se Em Uma Posição Confortável Tente Esquecer De Tudo O Mais Que O Envolve Que A Envolve A Respiração É Um É Um Elemento É Uma Instância É Um Meio Muito Poderoso Para O Recolhimento Favorecer O Recolhimento Respire Profundamente Então Uma Primeira Vez Ainda Não é Leitura Orante Mas Temos Que Predispor Nos Uma Segunda Vez Sem Pressa Tente Sentir Seus Pulmões Cheios De Ar O Seu Coração Abater O Seu Cérebro Cheio De Movimentos E Sinapses Células Que Se Tocam Que Se Comunicam Tudo Tudo Muito Complexo E Tudo É Muito Bonito É Assim Que Somos E Agora Vamos Juntos Invocar O Espírito Santo Quando Lucas Escreveu O Espírito De Deus Estava Lá E Ele Escreveu Com Fé Hoje Nós Lemos Peçamos Que Ele Venha Participar Também Agora Como Outrora Vinde Espírito Santo Enchei Os Corações De Nós Todos Que Agora Queremos Ler A Palavra E Orar Com Ela Acendei Em Nós O Fogo Do Amor Que Procede De Deus Para Que Renovados Possamos Seguir Jesus Cristo De Quem Somos Discípulos Que Nossa Oração Seja Linguagem Esperançosa De Quem Quer Viver Em Família Como Nazaré Viveram Aqueles Cheios Do Espírito Santo Vamos A Outro Passo Agora Vamos Imaginar Aquelas Cenas Jesus No Templo José E Maria Retornando Os Retornos Eram Caravanas Muita Gente Chegando Partindo Grupos Facilmente Alguém Poderia Se Perder E Lá Estão Os Dois Em Viagem Preocupados E Quem Sabe Confiando Que O Menino Seria Encontrado No Grupo Daqueles Que Retornavam E Nada E As Angústias Tente Imaginar As Angústias De José A Mãe É Tem Doze Anos O Menino Mas Não O Encontram Como Devem Ter Sido Aquelas Noites Sem Sono Alimentando Se Mal É É a Dor O Desencontro A Incompreensão A Provação Também Com Eles Podemos Até Imaginá-los Entrando E Saindo Daquelas Salas Do Templo Gente Que Entra Gente Que Sai Daquelas Liturgias Celebrações Sacrifícios E Encontram Tente Imaginá-los Ele Está Entre Os Doutores Pessoas Famosas Respeitadas Bem Vestidas Quem Sabe José E Maria As Roupas Ainda Empoeiradas De Um Caminho De Viagem Não Esqueçamos As Viagens Eram Encavalgaduras Ou A Pé Suadas Talvez Até Chorem Agora Toda Aquela Ansiedade Dramática Encontraram-no Cedem As Emoções É Depois Que Deus Se Tornou Pessoa Humana As Vicissitudes Humanas Participam Dos Passos Do Próprio Deus E A Mãe A Perguntar-lhe Tente Imaginar Isso Porque Quem sabe Nenhum Sorriso Nem a Mãe Nem o Pai E Ele A Explicar Uma Resposta Parecendo Quase De Alguém Que Se Distancia Dos Próprios Laços Familiares Porque Me Procuram Mas Como Como Não Procurar É o Filho É Seu Filho De Maria Mas Os Critérios De Deus Não São Os Humanos Porém Ainda Mais Não É Demorado Jesus Jesus O Menino Volta A Atitude Obediente Atitude Que Nunca Abandonara Mas Ao Quotidiano De Um Dia Muito Semelhante Ao Outro Sem Qualquer Outra Diferença Lá Está Ele Outra Vez Os Pais Não Entenderam Ele Continua O Seu Quotidiano E Vamos Ao Outro Passo Então Vamos Nós Tentar Imaginar Vamos Nos Inserir No Texto E Nós Tentarmos Com José E Com Maria Tentar Compreender O Que Nem Sempre Conseguimos Com Nossas Lógicas Eles Não Compreenderam Aquela Resposta Você Pode Recordar Fatos E Situações Da Sua Vida Eu Nós Que Não Compreendemos Porque Deus Permitiu Ou Quis De Certas Maneiras Certos Fatos Ou Acontecimentos Ou Vivências E Tente Fazer Como Maria Ela Tentava Reconhecer Sinais Sinais Do Senhor Naquele Jogo De Contradições Também Você Também Eu Situações De sua Vida Que não Conseguiu Aceitar Talvez Nem Entender Mais Do que Perguntar Por que Isso Tente Recordar Maria Maria Em busca Do que Deus Quer dizer Com o Acontecido Mais do que A explicação A disposição Em reconhecer Que o soberano É Ele Deus Que seus Desígnios Não se Ajustam Às Nossas Lógicas Também Maria De Nazaré Conheceu Estas Interrogações Também Você Também Eu Ponha-se No lugar Dela Ou Com as Suas Experiências Você Eu Aquilo Que nem Sempre Conseguimos Entender Quem Sabe Então Aceitar Ela Aceitou Gostaria Muito De Perceber O Que Deus Pretende Com Aquele Acontecimento Lá em Nazaré O tempo Mostrou Na sua Vida O que Aprendeu De Deus Naquelas Situações Difíceis Experimentadas Isso Em sua Família O domingo É da Sagrada Família O que Quais São os Sinais Ou o que O Senhor Deseja De você De mim De nós Que Cremos O que Deseja O Senhor De nós Lá em Casa Tente Responder Responda O Senhor A Deus Que Entrou Na sua Casa Mediante A palavra E Com Maria Mais do que Exigir a Lógica Dizer ao Senhor Ao Senhor Deus Que Aceitamos O que Foge A nossa Compreensão Diga isso Ao seu Modo Com Suas Palavras Talvez Com Suas Lágrimas Mas Não deixe De responder Ao Senhor Salve Filosog Amor 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 A CIDADE NO BRASIL